Salve, pessoal! Bom, galera, hoje a gente vai fazer sumo, mano. Vamos fazer invocação mais uma vez. Mas só que dessa vez, galera, a gente vai fazer uma sumo, mano, no banner de LF garantido. E por que eu quero fazer essa sumo de LF garantido, mano? Porque, pessoal, olha, nesse banner de LF garantido, tem uns personagens aqui que são bons, que ainda dá pra jogar, tá no meta, tá? E eu preciso desses personagens, mano. Eu preciso. Porque, tipo, esse Trunks aqui é como um exemplo. Esse Trunks LF aqui, mano, eu preciso dele porque, cara, eu não peguei ele, não tive a chance de pegar. Mas se eu pegar, vai ser bom porque ele também é bom pra lutar aí contra o Goku Steam Superior completo, tá? O PRP. Bom, sobre o Cell e esse Frieza, mano, eu não tenho. Eu não tenho esses dois e eu queria também, mano. E um principal também, mano, que eu, cara, gostaria muito que se eu pegasse, cara, era esse Goku Super Saiyan 4. Por quê? Porque, mano, tá insano. Ele ainda tá no meta, mano. O cara é bonito, bom demais. E Madin Vegeta, um sonho, né, que eu sempre tive. Só que hoje em dia eu desmotivei mais. Eu não tô tão afim de pegar muito esse Madin Vegeta. Porque, cara, cá entre nós, o Vegeta, mano, ele é bom, assim, pra coleção, né? Porque hoje em dia, mano, o Vegeta não tá tão bom, mano. Você dificilmente vê esse Vegeta num PVP, tá? E ele toma muito dano, mano. Toma muito dano. Bom, e Namek, também quero Namek. Namek tá bom no PVP hoje em dia. E de Spark, mano, eu quero muito esse Goku e Zamasu de assistente. E quer ver? Deixa eu ver. E quero muito esse Tranks, mano. Esse Tranks verde. Porque no tempo que ele veio, eu não consegui pegar, mano. E eu acho muito da hora. Eu acho muito da hora esse Tranks. Bom, então o vídeo de hoje a gente vai tentar pegar um LF novo, tá? Cara, vamos torcer pra que dessa vez dê uma... Dê uma sorte de eu conseguir pegar esse Tranks aqui. Ou se não, um LF novo, tá bom? Bom, então, galera. Deixa o like aí, mano. Se inscreve no canal caso não for inscrito. Porque eu trago novidade aí todos os dias de Dragon Ball Legends, tá? E, cara, primeiramente eu quero agradecer muito a todos vocês, cara. A gente bateu 2 mil inscritos. E já vai em 2030, se eu não me engano. Cara, tá crescendo bastante, mano. E eu só tenho a agradecer, mano. Vocês são demais, cara. Vocês são demais. Tô sem palavras. Bom, então vamos lá? Vamos embora. É só um assumo mesmo, porque, na verdade, só dá pra fazer um assumo. E se fosse pra fazer mais, eu só iria fazer uma. Por quê? Porque eu quero juntar a Chronos Crystal pra parte 2 do aniversário. Tá certo? Então, estamos aí com 8 mil. Eu tinha juntado 9 mil. Então vamos embora, né? Bom, galera. Nuvem voadora. Mano, passei aqui mais de 3 minutos, cara. Só esperando carregar, mano. Tava carregando demais. Então, mano. Goku. Goku, mano. Me escute dessa vez. Traga um personagem bom pra gente, mano. Porque a gente esperou demais, cara. Vamos lá. Ixi, essa animação não tá muito bela, não. Oxi, um empate. Cara. Acho que não vai vir nada de novo, não, hein. Que gocuzinho, hein. Bom, vamos lá. Só extreme. Frost. Vegeta. Nossa, vai ser o último. E eu tenho certeza que vai ser um LF que eu já tenho, mano. Eu não queria, mano. Mas tá aparecendo, né? Será que é agora? Opa. Eu não tenho, galera. Eu não tenho. Nossa, mano. Cara, eu não acredito, mano. Pessoal. Mano, eu tenho que... Cara. Eu tô com muita sorte, mano. Nesse aniversário eu tô com muita sorte. Consegui, galera. Consegui, mano. Esse personagem aqui eu queria... Ó. Mano, faz tempo demais, mano. Que eu queria pegar esse Goku, mano. Bom, a gente pegou. Eu queria o Tranks, tá? Mas... Só pra dar aquela força lá no PVP. Pra jogar com o... Como é que se fala? Com o Goku Shinto Superior Completo. Mas já que eu peguei esse aqui... Cara. Mano, tá bom demais, mano. Tá bom demais. Era meu sonho também. Pegar esse Goku, mano. Bom, e essa aqui vai pro Elite Black. Elite Black, mano. Elite Black deve estar assistindo meu vídeo aí. E... Cara. O Elite Black também tem um sonho de pegar esse Goku, cara. E ó, Elite Black. Tá aqui, mano. Pegamos, hein. Agora, mano. Só botar no PVP aí, ó. Botar pra gerar. E... E ele muda, né? Ele muda. Bom. Então é isso, galera. Bom. Tô feliz. Gostei muito, mano. De verdade. Cara. Muito bom esse Goku. Já vou botar ele pra treinar. Vou farmar equipamentos pra ele. E é isso, galera. É... Comenta aí se você pegou... Qual o LF que você pegou, mano. Nesse banner aqui. E se você... Pegou, né? Ou seja. Se você fez a sumo. Ou se não. Pode comentar se você conseguiu pegar o Goku Muy. Tá, galera? Então é isso, pessoal. Um forte abraço pra vocês. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.